. Caras e caros amigos, cidadãos do Conselho de Belmonte, Este é um ano importante, comemoramos os 520 anos da Descoberta do Brasil na Armada de Pedro Alves Cabral, os 520 anos da Primeira Missa no Novo Mundo, assinalamos também os 500 anos da morte de Pedro Alves Cabral. É portanto um ano de referências importantes na nossa história e da expansão marítima portuguesa. Ao contrário desses tempos que moramos, vivemos um tempo contrário. Não de expansão, de viagens, de aventuras, mas pelo contrário, estamos no isolamento social, na reclusão das pessoas. É por isso que não estamos a festejar no Salão Nobre da Câmara Municipal e, ao contrário de outros anos, não temos entre nós muitos convidados e amigos do Brasil, viagens que estavam agendadas, mas que tiveram de ser adiadas. Deixo um abraço à Sua Excelência ao Embaixador do Brasil, Carlos Alberto Magalhães, que já tinha confirmado a sua presença, assim como os deputados brasileiros Josias da Vitória e Óscar Castelbranco, Presidente da Câmara de Nova Friburgo, Alexandre, assim como Dom Galdino, Presidente da Associação da Heráldica Brasileira, a Prefeita de Porto Seguro, Cláudia Santos, o Prefeito de Santa Cruz Cabral e Agnelo Santos, e muitos outros políticos, empresários, músicos, cantores. Tivemos de cancelar os festejos do Belmonte e teremos de cancelar também o concerto com Martinho da Vila, previsto para 28 julho. A todos um grande abraço e a promessa de futuros encontros. Saberemos ultrapassar esta fase negativa com todo o mundo. Saberemos sobreviver, recuperar a nossa força e regressar aos abraços. Este é um tempo de contenção, mas que não deve quebrar os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso futuro. Belmonte, felizmente, ainda não foi afetado pelo coronavírus, mas será arrastado para uma pandemia económica. Ainda assim, a Câmara Municipal de Belmonte estará no terreno no apoio às famílias e às empresas. Estaremos ao lado de todos para reerguer as nossas vidas e ganhar os desafios que teremos pela frente. Vamos acreditar nas nossas capacidades, na perseverança dos nossos empresários em todos os ramos de atividades económicas. Temos agora, mais que nunca, de saber ganhar o nosso futuro com empenho, dedicação e muito trabalho. Sabemos as dificuldades que nos esperam, mas estamos dispostos, disponíveis e ansiosos por iniciar a recuperação necessária em todas as áreas de intervenção. Juntos, vamos ultrapassar esta dificuldade. Vamos sair mais fortes. Contem connosco, nós contamos com todos. Viva o povo do Conselho de Belmonte. Viva o Conselho de Belmonte. Viva o Conselho de Belmonte. Obrigado.